Esse é o alemão, esse é o alemão, o alemão da povo, hein alemão, é isso aí alemão, é isso aí, solta pra gente alemão, esse alemão, olha eu aqui chegando de novo e dizendo que aqui não chora ninguém, é dengo dengo dengo, oi com o alemão, oi dengo dengo, é o alemão cantando comigo dengo dengo, aqui não chora ninguém porque o papai tá aqui pra fazer dengo dengo, mas estamos apresentando o seu domingo maior pela sua rádio povo 103,7, certo? Eu quero falar da Klinos, porque a Klinos cuida dos nossos olhos, não é alemão? Faça com minha amiga Jerusa, minha amiga Jerusa da Santa Mônica, foi na Klinos, fez a cirurgia dos olhos de catarata e tá recomendando a todo mundo, porque é um hospital, uma clínica maravilhosa, Klinos, certo? Doutora Maria José, doutor Flávio Lopes, doutor Cerva, doutor Hamilton, um abraço pra todos. A Klinos fica na rua Barão do Rio Branco, 1569, por isso que eu digo, não fique cego, fique na Klinos. Deixa eu falar aqui da MacMedia, a loja cirúrgica de Feira de Santana, olha, o álcool de todas as marcas, tem álcool na MacMedia, a MacMedia fica na Avenida Senhor dos Fatos, 806, MacMedia, certo? Deixa eu falar também dos nossos amigos aí, do Supermercado da Praça, o Supermercado da Praça leva a sua feira em casa, certo? O Supermercado da Praça tem estacionamento próprio, meu amigo Jackson, cuida bem dos seus clientes, não é Jackson? Tem pão quente de banho e de tarde, da boquinha do forno, a boquinha do freguês, Supermercado da Praça tem cartão próprio e tem um estacionamento, fica ali no tomba, Supermercado da Praça. E a Mersan, a Mersan deixa você bonito e na moda, viu Alemão? Com certeza. Bonito e na moda, Mersan, certo? Vai comprar calçados, sapatos, sandálias, bermudas, enfim, Mersan e você é muito mais. E Taipé em portes, armazões, lentes, óculos e perfumes. Taipé em portes, fica ali no Feraguai. E tem um detalhe, é como se a França estivesse em Feira de Santana. O meu compadre Nick cuida bem dessa área, deixa você todo perfumado e você menino, você menina, a minha comadre Márcia, o Nivaldo, o Edgardo, enfim, o Pedro. É uma turma maravilhosa. Abraça.